Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, já. Não começa o vídeo, tipo assim, me apresentando, falando Oi, sou a Gabriela Pereira, prazer, bem-vindo ao meu vídeo no canal e tudo mais. Não, mulher, não. Sabe que hoje o negócio aqui, olha só como é que tava a casa, mulher. Depois de tudo isso que negócio de montagem de trem, reforma de banheiro, um monte de coisa. Mas pelo menos eu fiz pelo menos um cuscuzinho aqui, né, gente, pela manhã. Aí tava acumulado um monte de coisa pra tá fazendo, mulher, que eu não dei conta de fazer, né. E aí agora, menina, que eu fui dar uma organizada na casa, né, deixar tudo organizadinho, tudo clean, tudo clean, e também decorar, né, colocar os trenzinhos tudo bonitinho, né, como eu quero aqui e tudo mais. Aí vocês podem ver que eu já tô meio mal acabada véia, né, depois de ter feito esse tanto de coisa aqui e ainda ter que fazer organização nessa casa, mulher, eu já tava pirando nos caipiras. Vou falar pra vocês, gente, essa arrumação aqui demorou uns três dias, sabe? Porque às vezes eu tenho que sair pra poder postar vídeo muito longe, aí demora três décadas e depois eu acabo deixando pra lá e vou fazendo outro trem, vou fazendo outro aqui, acolá, e acumula de novo, aí eu tenho que fazer e tudo mais. Entendeu, minha gente? Mas hoje eu queria organizar minha casa todinha pra depois eu começar a colocar meus trenzinhos, né, as coisas e tudo mais. E tipo assim, minha gente, a casa não tava suja, só tava desorganizada. E o que tava mais bagunçado aqui era a parte da louça, né, que acumulou bastante, ficou esse meio mundo de trem aí, minha gente, ó, como vocês tão vendo, né? É tipo assim, a gente dedicou muito tempo tá montando o negócio, né, montando a cômoda, montando a prateleira, arrumando o banheiro, os trens e tudo lá, pintando, né, gente, pra poder deixar a casa um pouco mais aconchegante pra gente aqui na fazenda, né, e tudo mais. Então ficou essa desorganização total, né, imensa nessa casa aqui. E agora eu tava já aqui na parte da louça, tirei os trens e tudo da cozinha, coloquei na pia aí pra manter que tá lavando, tem louça embaixo da pia, tem balde de leite, tem trem, tem um bocado de coisa, né, objetos que não dá nem pra identificar de tanta coisa que tava aí nesse meio. E a parte que eu mais demoro aqui, menina, é nessa parte da louça, sabe? Porque eu demoro quase a manhã toda pra poder tá lavando, tem esse mundarel de louça aí. E a pessoa fala, não deixa acumular, como é que não deixa, gente? Misericórdia, não tem como, não tem condições não, né, de não deixar acumular os trens aqui. É desse modelo, fica assim, aí quando eu vou lavar, né, tá esse montoeiro aí. E a água também não ajuda, ó, também naquela panela que tá debaixo da pia lá, ela tá preta, porque quando ferve a água nela, ela fica daquela cor. Ou seja, o salite da água, né, que é a água saloba, aí pega e fica desse jeito. Aí demorou décadas, porque eu sinto que a louça não tá sendo bem limpa, aí eu lavo duas vezes as coisas assim, sabe? Eu lavo, enxago, lavo de novo, entendeu? Garantir que as coisas ficam tudo limpinhas, porque eu não gosto dos trens verem encebados não, minha gente, sabe? E essa água, ela enceba muito os negócios, sabe? Eu não gosto. Aí pronto, eu tava dando essa parte aqui, lavando os pratos, lavando tudo misturado assim, ó, desse modelo, nem sei. Eu não separo nada, não separo prato, não separo copo, não separo colher, não separo nada. Eu vou lavando tudo que tem pela frente, aí depois eu vou organizando, né? E aí eu parar pra separar as coisas aí, que demora mesmo, né? É desse modelo, mulher. Acordo cedo, sabe, minha gente, na esperança de que eu vou conseguir finalizar as coisas tudo num dia. Mas, infelizmente, eu não dou conta. Às vezes eu dou conta, sabe? Tipo assim, quando eu fico o dia todo em pé sem fazer nada, eu engulo a comida bem rapidinho quando eu vou almoçar, e depois eu já volto pro serviço de novo, aí sim eu consigo concluir. Mas quando o menino, eu tô toda malacabada velha, eu não dou conta. Não, mulher. Aí eu deixo pra lá, falo, não, vou maçar também pra voltar fazendo os trens não, porque é misericórdia, né? A gente morre, fica tudo aí. Quando eu penso que o trem já tava finalizando, mulher, aí pronto, eu olho pra debaixo da pia e tem mais louço do que eu imaginava, né? Principalmente os baldes de leite, que fica aqueles grudes terríveis, né? Em todos esses trens aí que eu uso é pra poder negociar os queijos, né? Os trens tudo aí, ó, os leites, os negócios tudo aí nesse balde aí, tem que tá lavando, menina do céu. O negócio não é fácil, não, mulher. O trem aqui não é moleza, não, viu, menina? Pensando que a vida do dono de casa é fácil, é, homens. Vocês que estão aí assistindo o meu vídeo, porque eu sei que vocês, queridos, vocês também vêem meus vídeos, né? Alguns homens aí e tudo mais. A vida do dono de casa não é fácil não, meus filhos. Do nada, mulher, manda um recado assim, né, pros homens. Gente, esses homens estressam demais a gente, sabe? Estressam muito. Mulher, sabe assim, quantas vezes o Anderson me estressa no dia? Umas dez vezes, sabe? Dá vontade de lascar o pau na cabeça dele. Menina, você não tem noção. Vou falar a verdade pra vocês, viu? Aí aqui agora eu já tava na lavagem dos baldes de leite, ou a panela como é que ficou preta daquele jeito ali. Mesmo colocando vinagre assim quando vai rever a água, fica desse modelo, menina, não tem jeito, entendeu? Realidade da cidadã brasileira, o tabadouro rural. Agora sim, eu já tava quase concluindo, né, a lavagem das louças. Vocês podem ver que ficou por último as colheres, que eu sempre deixo, né? Aí eu peguei e taquei um sabão líquido ali pra poder comer toda a gordura e o encebamento que estava aí dentro dessa pia. Taquei água lá e mexi as colheres assim como se estivesse mexendo em uma sopa. Aí pronto, soltou mais a gordura e eu fui lavando. Facilitou bastante, né, a vida da cidadã aqui nesse momento. E agora sim, meu coração já começa a se encher de alegria quando a louça já está acabando, já está terminada, né? E aí eu fico mais feliz. Eu fico sabendo que daqui a pouco já vai ter mais louça aqui pra estar lavando, ou seja, é um ciclo sem fim que a gente não para, entendeu? Aí pra manter os trens limpos aqui, tudo organizado, pra eu estar mostrando pra vocês depois, mulher, eu tenho que estar lavando a louça aqui mil vezes, né? Aí como eu queria ser igual aquelas donas de casa que lavam a louça bem rapidinho, né, que tem uma água assim tão doce, tão maravilhosa assim e tudo mais, né? Chega, esquentou, fez calor, aí eu tirei aquela calça, né, que estava super quente, aí comecei aqui a arrumar essa baderna que estava aqui, que tirou tudo dentro do banheiro, né, essa pia aí, esses trens, meio mundo de caixa, isopor jogado pra tudo quanto é banda, vocês não têm noção. Lixo, balde de tinta, uns trenheiros, tudo aí, ó, meio mundo de lixada, fui tirando tudo, colocando dentro daquela caixa ali, porque eu vou lascar fogo em tudo lá fora, porque vocês sabem que o caminhão de lixo não passa aqui, né, menina? Então aqui, ó, eu estava acelerada, ligada no 220, já pegando os trens tudo que tinha que pegar aqui, peguei essa pia, coloquei lá pra fora, peguei os outros trens tudo, balde de tinta, os trenheiros tudo, lixada, fui tacando tudo dentro dessa caixa, vejam o chão, como está completamente respingado de tinta, né? Nossa, porque você não colocou um papelão, porque eu pintei o banheiro e respingou, foi tudo aí fora os trens aí, ó, como vocês estão vendo, eu pintei foi o banheiro, não foi esse piso aí não, aí essas paredes não, pingou tinta em tudo quanto é banda aí, vocês estão vendo? Tipo assim, como é tinta epóxi, né, minha filha? Eu não sei se vai sair fácil, não, né? Porque do banheiro eu não quero que saia nunca, eu não quero que saia a tinta. A tinta é ótima, é maravilhosa essa tinta, eu pintei o banheiro todinho, passei um andemão, depois passei outro, entendeu? Apesar da latinha ter vindo derramada, como eu mostrei pra vocês, só que o resultado do banheiro, menina, ficou maravilhoso, nem parece aquele banheiro mesmo, depois no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, finalização, né, do banheiro, como é que ficou, eu gravei um videozinho curto, né, pra estar postando nos shorts aqui também do YouTube, depois eu vou estar postando, menina, e aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que foi o resultado do banheiro que ficou maravilhoso, mulher. E tipo assim, a pessoa pensa assim, nossa, não dá pra comprar os trens pela Shopee não, dá sim, compra os trens tudo pela Shopee, que é mais barato do que aqui, na minha cidade, mulher, e fica bom de maraconta, maravilhoso, pela Shopee, que tudo que eu tô querendo comprar agora é pela Shopee, não quero comprar mais nada aqui, sabe? Aí chega tudo direitinho os trenzinhos, né, a tinta veio derramada, mas valeu a pena, porque pintei o banheiro, ficou maravilhoso, de mulher, e eu deixei o link aí no vídeo anterior, tá bom, dessa tinta lá no Instagram também eu deixei, vai lá. Mulher, se o seu banheiro tiver todo mal acabado, velho, igual o banheiro aqui da fazenda, que menina, as pessoas fazem assim, a mulher falou bem assim, nossa, o chuveiro era só lavar o chuveiro, era só lavar o piso que saia, que saia o quê, mulher? Você pode esfregar 300 anos aquele piso lá, que não saia o encardimento dele, não, entendeu? Não saia, não, só resolveu com a tinta que ficou maravilhoso. Aí pronto, a gente foi colocar a cortina aqui também, né, que eu tava usando a cortina infantil, como eu mostrei pra vocês, da Frozen. Eu falei assim, tem algum problema, a Gabriela, usar uma cortina infantil? Não tem não, ué. Tudo é cortina, não é coisa do mesmo jeito, mas não, eu quis trocar pra poder ficar mais ou menos, né, o negócio aqui e tudo mais. Aí pronto, coloquei essa cortina aí também, é o que ficou maravilhosa, né, bom de maraconta, só que depois eu vou ter que dar uma organizada, porque foi o antes que colocou e eu vou coisar de novo, entendeu, minha gente? Aí, meu povo, eu tive que parar a minha arrumação aqui da casa pra poder ir lá embaixo, pra estar postando o vídeo. Morou três décadas, nós veio no breu, no escuro, menina, porque demorou demais da conta pra postar os dois vídeos, né, que eu postei. E aí, quando eu voltei pra casa, já tava noite, tomei meu banho e fui organizar aqui a cômoda das crianças. Pra vocês verem como a luta é grande aqui, menina, sabe? Tipo assim, aí eu fui organizando aqui, que dividiu, tipo assim, a divisão dos bens aqui, ó. Dividi três gravetas, coisadas, Três gavetas pra Maria Heloísa e três gavetas pra Maria Vitória, entendeu? Pra poder não dar briga. Aí, pronto, o que aconteceu? Fui organizando as roupinhas que já tava tudo dobradinha, que nós dobrou aquele dia, aí agora eu tava pegando e só colocando, né, separando vestido de calça, de short, de blusinha, de pijama, disso, daquilo, E aí, a bonita da Maria Vitória quis organizar as roupinhas dela daquele lado lá, eu falei, pode organizar, querida. Você que sabe, aí ela foi organizando lá por cores. Sabe, gente? Eu não tenho essas paciências. Separei aqui mesmo, vestido de calça e short, a Maria Vitória foi separando por cores. A paciência de Jó, né? Também tem tempo, né? Não faz nada da vida. Às vezes, quando faz alguma coisinha assim aqui com o lá que eu mando, mas, tipo assim, é isso, né? Agora eu que tô aqui, né? Não tem tempo pra vocês treinar. Vocês podem ver que eu organizei todos os treinos aí, ó, da Maria Luísa nessas gavetas, né? Fui pegando as outras roupas, colocando tudo direitinho, né? Tudo plin, tudo plin, tudo maravilhoso. Né, mulher, como eu falei pra vocês, vocês sabem que a vida da cidade brasileira em trabalhador rural não é fácil. Aquela hora eu lavei aquela louça, limpei os trens e tudo lá, organizei aquela parte todinha que tava lá do barogodó, do banheiro lá, os trenheiros e tudo, né? Depois eu já fiz almoço, sujou a louça de novo, tive que lavar. Aí limpei o banheiro novamente, limpei a casa novamente, aí tava organizando os trens e tudo, entendeu, minha gente? Aí a cidade não para, sabe? E é isso, já tinha postado os vídeos e tudo mais, aí agora eu tava organizando pra poder fazer os trens. Pra amanhã eu dar continuidade nessa arrumação dessa casa aqui, mulher, porque pensa num negocinho, viu? Que deu trabalho, foi esses trens e tudo aí. Mas glória a Deus, né, que deu tudo certo, bom de mais dar conta, né, mulher? É assim. Pensa numa cômoda que coube roupa. Mulher, coube todas aquelas roupas que tava dentro do guarda-roupa, né? Depois de eu ter feito o distralho, de ter tirado as roupas tudo, que tava tudo mal acabada das crianças, que não tava mais servindo nelas, que tava assim meio rasgada e tudo mais, que não prestava, né? Que não tava valendo bosta nenhuma. Aí eu peguei e fiz o quê? Distralhei e coloquei dentro de um saco, né? E tipo assim, doar eu não dou não, né, gente? Porque eu não tenho nem coragem de doar umas roupas daquelas lá que tava tudo mal acabada velha, né? Aí não tenho nem condições, né, gente? Fiquei com vergonha. Enfim, aí o que que eu fiz? Separei tudo, coloquei dentro do saco lá e tudo mais. Aí agora eu fui organizando as roupas aqui na cômoda e coube muita roupa, gente. Muita roupa mesmo. Ou seja, fica tudo muito organizadinho. Amei essa cômoda que eu comprei na Shopee. A gente mesmo montou aqui, como vocês viram, deu um trabalhinho, né? Mas só que no final compensa porque ficou maravilhoso. Eu não ia nem comprar nada dessas coisas, né, minha gente? É pra poder coisar nada aqui pra casa. Não ia comprar armário, não ia comprar cômoda, não ia comprar nada. Nem ia reformar o banheiro, nem ia fazer pelanca nenhuma aqui, entendeu? Mas como eu decidi que eu vou ficar mais um tempo aqui na fazenda, então eu queria mais um pouquinho de conforto e ficar assim com a casa mais um pouco aconchegante pra gente, né? Tem que pegar uma massa também assim, argamassa, passar nesses buracos do chão aí é o que tem, né? Passar assim alguma coisa. Tem que cobrir direito o teto também pra gente não tá molhando na época da chuva, porque a gente sofre bastante aqui nessa época da chuva. Mas agora mesmo, eu só quis mesmo deixar a casa um pouco mais aconchegante, o quartinho das crianças assim, né, mais legal. E o banheiro também, que vocês sabem que eu sofro demais da conta, sabe? Às vezes me dava vontade de soltar uma bomba dentro daquele banheiro porque eu limpava, limpava e não vi resultado de pelanca nenhuma de limpeza ali, entendeu, minha gente? Então, tipo assim, eu quis pintar o chão e depois eu vou pintar de novo, entendeu, pra reforçar aquela tinta lá do chão que é pra não tá saindo e tudo mais, né? Porque diz que depois de seis meses tem que tá pintando novamente. Mas compensa muito, minha gente, sabe assim? Gente, é tão bom você limpar um trem e você ver resultado, ficar tudo limpinho, né, cheirosinho, bom demais da conta. Agora, como você limpa um trem que tá tudo encardido, mulher, a gente não tem nem graça de limpar os negócios, né? Fica triste. Porque a dona de casa quer ver o resultado. Tipo assim, limpei esse trem, ranquei os couros da minha mão tudo limpando esse negócio aqui e continuou sujo do mesmo jeito, encardido. E não é nem porque é sujeira, não é porque é da cerâmica mesmo, né? Aí, tipo assim, passei a tinta e pronto, resolvi. Aí a Maria Vitória ficou aí toda indecisa, né, separando a roupa aqui verde, de branca, de vermelha, de preta, de rosa, de não sei o que lá, não sei o que lá mais, entendeu? Aí eu falei assim, gente do céu, olha só, meu Deus, que coisa, hein? Hum, bom demais da conta, hein, fia? Aí pronto, ela foi organizando tudo aí, ó, os trem dela, né, desse modelo. Aí foi ficando assim, gente, é uma cômoda, né, organizada, tudo clean, tudo clean. E o que que eu fiz com o guarda-roupa, minha gente, que tava lá caindo os pedaços aquele dia que o antes arrumou tudo direitinho, né, colocou as tábuas lá, deu uma organizada, ficou mais firme. Eu peguei e coloquei as cobertas dentro dele, entendeu? Peguei tudo quanto é coberta, lençol, edredom, trenheira, entendeu? Toalha, fui colocando tudo dentro desse guarda-roupa. Taquei tudo lá dentro, mulher, e ficou super organizado, né, porque antes ficava ocupando muito espaço e ficava aqueles trem tudo assim, desorganizado, né? Clean. E foi isso, minha gente. Aí a Maria Vitória já tava aqui concluindo, né, a organização aí dessa parte da cômoda também. Depois de três décadas, né, aí ela terminou, minha gente, ó. E é isso. Aí pronto, mulher, ficou desse modelo aí, ó, entendeu? O quartinho delas ficou até legal, é que já tava separando essas calçolas aí também, né, porque elas brigam, né, por causa desses trem aí, entendeu, minha gente? Aí tem que tá separando esses negócios. Enfim, mulheres, comprem na Shopee porque é maravilhoso, entendeu? É bom de mandar conta. Virem as loucas da Shopee também porque é tudo de bom, entendeu? Eu, agora, eu, sei lá, esse trem vira um vício ficar comprando os trem na Shopee, né? É desse modelo, deu tudo certo, graças a Deus. Mais barato do que comprar aqui, né, que é o olho da cara. Aí ficou bom de mandar conta, minha gente. Pronto, finalizamos aqui a organização, né, da cômoda dos trem e tudo aí. Aí amanhã eu volto pra poder tá finalizando esses trem e tudo aqui, menina, porque nesse momento aí eu já tava toda mal acabada, não tava mais aguentando. Pegando aqui as cobertas, ó, nesse momento, tava passando com as cobertas, colocando dentro do guarda-roupa tudo, né? Numa alegria só, ó, que vocês não tem noção, minha gente, eu tava muito grata, muito feliz por tudo isso que tava coisando. É isso, meu povo, ó, né? Ficou tudo plin, tudo clean. Aí a gente foi dormir, jantamos, foi dormir e tudo mais. Aqui já é outro dia, minha gente. Aí eu fui agora aqui dar organizada a minha cama, a cortina eu já dei ajeitada lá em cima, ó. Coloquei do jeitinho que eu queria a cortina, não tenho varão, não comprei varão pra poder tá colocando na cortina, então eu só coloquei mesmo um arame lá, de coisando assim, amarrado nos caibos da telha. Aí o que aconteceu? Ficou bom demais da conta. Nem precisa de varão, ficou até melhor, mil vezes melhor do que um varão, entendeu? Ficou ótimo. Aí aqui eu já tava forrando essa cama com essa coxa linda, maravilhoso também, deixei o link aí pra vocês terem vendo, podem ir lá, que é boa demais da conta, né, minha gente? E agora dobrei assim esse edredom também, que eu amei esse edredom, ficou muito bom, gostoso demais da conta. Organizei aqui a minha cama, agora passei pro quarto das crianças e elas estavam loucas, ansiosas pra não poder trocar esses negócios aqui que tava tudo muito bonitinho, né, gente? Rosinha. O quartinho das crianças, a gente tava ficando muito bonito, muito lindo mesmo, organizadinho, bonitinho assim, né, todo decorado. Eu simplesmente amei, nem parece mais aquele quarto que tá com essa cama ver tudo mal acabada, né? E aí, gente, como eu falei no início do vídeo que os homens estressam a gente de mais da conta, né, que dá vontade de lascar o pau na cabeça dele, aqui nesse momento eu tava super estressada com o antes que ele tava me irritando, me irritando de mais da conta. Você não tem noção do quanto o antes me irrita, fica me atentando, me pirraçando, sabe? Aí eu tava super irritada aqui nesse momento, então nesse momento eu tava super irritada, tava brigando, entendeu? Falando as coisas e tudo mais, muito nervosa eu estava e aí ele me pirraça minha tenta, depois ele vem todo arrependido, né? E dessa vez aqui, gente, não tava fingindo que eu tava chorando não, sabe? Eu tava com vontade de desganar ele mesmo. Aí eu tava aqui, ó, né, coisando os trem tudo, né, e tudo mais. E é isso, tava organizando aí, ó, o quartinho das crianças, tudo bonitinho, né? Colocando essa coxa aí bem linda, gente, muito maravilhosa. Aí ficou muito lindo essa cortina de arco-íris junto com aquele adesivo que eu coloquei na parede, a cômoda branquinha e essa cama que eu comprei com as crianças também, ó aí, ó. Ele chegou todo arrependido, véi, né? Vocês podem dizer, né? Coisou, perdoei ele, perdoei, né? Mas, né? E aí, minha gente, eu organizei o quarto das crianças tudinho lá, né? Forrei os negócios tudo, aí no final eu vou mostrar pra vocês o resultado, como é que ficou, tudo lindo, tudo maravilhoso. Fui passar aqui, gente, o pano, véi, com um desinfetante aqui, peguei uma tampa e coloquei assim, daquele estilo, né, que você coloca a tampa e vai limpando que limpa mais fácil. Não tenho coragem de enfiar a minha mão mais dentro desse sofá aqui porque é perigoso ter um brinco, uma agulha e tudo mais que fura as sete camadas do meu dedo. O dedo tem sete camadas? Não sei. Só sei que eu falei desse jeito mesmo que, sabe assim, sei lá. Enfim, agora eu tava aqui, ó, no outro sofá com a tampa, né, o pano sai podre. Nunca vi, gente. Pode ser um sofá que você olha assim, nossa, tá limpo. Quando você passa o pano, sai o ó do borogodó. É incrível, é incrível. Aí eu peguei um negócio ali, ó, e fui passando assim entre o sofá ao tanto de trenheira que vai saindo desse sofá, menina, que cai lá dentro, comida mesmo de trenheira, coisa velha lá. Aí foi passando assim, minha gente, com um negócio, né, assim, porque eu não tenho coragem de enfiar meu dedo nesse negócio, não. Fura tudo nos meus dedos, minha gente. Não quero mais ter essa experiência. Já abaça meu pé, né, minha gente, que ficou todo malacabado depois que eu cortei. Tá doendo até hoje, mas melhorou mais, né, graças a Deus. Aí agora eu fui forrando essas mantas aqui no sofá, gente, maravilhosas também. Amei essas mantas, né? Coloquei as almofadas ali, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado aqui, ó, do meu quarto. Ficou lindo, maravilhoso, com a cortina bonitinha, tudo mais. Você fala assim, nossa, sua cortina é muito transparente, tudo mais, mas não dá pra ninguém ver lá de dentro a gente que tá dentro da casa, sabe? A gente vê quem tá lá fora, mas quem tá lá fora não vê a gente que tá aqui dentro. Ficou bom demais da conta. A sala também ficou assim, né, muito linda. O quarto das crianças tá ficando muito lindo também, ó, com a cômoda, os trenzinhos ali, o adesivo, as coisinhas forradas, a cortina bonitinha, tudo organizado. Aqui a parte da cozinha também ficou muito organizadinha, gente, ó. Tudo limpinho, organizado, a prateleirazinha ali, ó, que eu coloquei as coisinhas ali em cima também. Amei de mais dar conta, ficou muito lindo. E o que eu mais amei nessa vida foi o banheiro. Eu amei de mais dar conta, gente, vocês não tem noção do tão feliz que eu fiquei depois que coisou tudo, ficou muito lindo, gente, muito lindo mesmo. O armáriozinho aí, ó, com esses negócios aí. Eu quis até usar esse tapete aqui quando eu tava guardando há anos esse negócio. Entendeu? Esse tapete que eu falei, não vou usar aqui não, nesse banheiro não. E usar na minha casa quando eu fosse embora. Eu falei assim, vou usar esse tapete aqui porque tá merecendo, né? Tá lindo o banheiro. E, gente, a tinta é ótima. Eu tava com medo de não prestar, não vale nada, né? Tipo assim, deu lavar e sair tudo, mas não, pode lavar, pode esfregar a vassoura, pode fazer os trens tudo aí pra poder limpar, que fica tudo limpinho, fica maravilhoso e a tinta não sai. E o banheiro deu uma iluminada, ficou branquinho de novo, né? E tudo mais. E é isso, minha gente. Eu amei o resultado das trens aqui, né? E foi isso. E, gente, finalizar o vídeo aqui, eu tive que vir pra cá porque lá dentro tá muito barulho, né? Já tá a noite, bem escuro aqui, minha gente. E eu consegui finalizar as coisas tudo agora também, né? E aí eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo ainda hoje, minha gente, né? Porque ontem eu não postei vídeo, não consegui postar, sabe? A gente teve que sair também pra poder levar o esterco lá pra minha sogra e tudo mais, né, minha gente? E aí eu queria ir lá em casa, né? Só que aí não deu, sabe, meu povo, pra poder ir lá em casa? Não deu, porque a gente já voltou tarde e aí não deu pra poder ir lá na nossa casa, né? Pra poder molhar as plantinhas e tudo, né? Cuidar dos trens lá e tudo mais. Não deu pra ir lá em casa, né? E aí a gente só foi lá mesmo na casa do meu irmão e levou uma ferramenta pra ele que ele tava querendo lá, né, minha gente? E aí levamos o esterco da minha sogra também e tudo mais. Ela me deu umas panelas, gente, depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? As panelas que ela me deu. E aí, gente, demorou demais pra eu poder concluir, né, a limpeza dessa casa aqui porque acontecem muitos imprevistos, muitas coisas, né, minha gente? Vocês sabem, né, na vida da dona de casa. E aí demorou pra eu poder organizar a casa todinha, por isso que eu demorei pra postar vídeo, sabe, minha gente? Porque tomou muito tempo da gente montar os negócios tudo, pintar o banheiro, limpar todos os negócios direitinho, né, minha gente? Montar o armáriozinho do banheiro, arrumar a cômoda também, os trens tudo aqui em casa, né, meu povo? Tinha roupa pra lavar também, tive que lavar, aquele meio mundo de louça, né, meu povo? porque vocês viram que eu tava lavando lá, mas graças a Deus, gente, eu consegui terminar tudo, tô aqui toda malacabada velha, né? Toda malacabada, gente, até meus dedos tá doendo assim, sabe? Porque se a gente faz muito negócio, né, dói as pontas dos dedos assim, ó, entendeu? Mas, gente, é muito gratificante, né, que vocês viram como ficou o banheiro, né? E foi a parte que eu mais gostei, gente, foi o banheiro, porque vocês sabem que sempre que eu lavava o banheiro, gente, quando eu cheguei aqui, ele já tava com a cerâmica bem desgastada, sabe? Quando a gente veio de lá da... que a gente veio morar aqui na fazenda, quando a gente chegou, a cerâmica já tava bem desgastada, tava bem cardida, bem suja, né? Assim, o vaso, gente, tava... tinha um... um pano dentro, assim, não sei explicar, mas parece que... é... quem morava... quem morava aqui, parece que não usava o banheiro, sabe? Não sei, parece que não usava. Acho que nem o chuveiro usava, porque o chuveiro... é... não sei, gente, parecia que não usava o banheiro, sabe? Não sei onde que eles usavam e tudo mais, que eles tomavam banho, mas parece que não usava, porque o vaso tinha um pano dentro, que tava entupido o vaso, tava assim, entupido, e não descia nada. Aí o Anderson tirou o vaso, teve que tirar esse pano lá de dentro. Um pano enorme, gente, assim, dentro do vaso. O chuveiro também não tava ajeitado, né? Não sei, sabe? Assim, parecia que não usava muito o banheiro. Aí, como aqui na fazenda é assim, tem barro, tem essas coisas, aí a cerâmica é desgastada, sempre acabava sujando, né? O chão muito, assim, e ficou muito encardido também, por conta também da água, né? E tudo mais. Isso me incomodava demais da conta, sabe, gente? Porque eu limpava o banheiro, a gente que é dona de casa, a gente quer limpar, a gente quer ver o trem limpinho, né? Quer ver o negócio bonitinho, limpinho, cheirosinho e tudo mais. E eu ficava muito nervosa, estressada com esse trem, sabe? Porque eu limpava o banheiro, limpava e nada, esfregava até bombril com a mão, sabe, gente? Assim, com a bucha e o trem não limpava de maneira nenhuma. E aí, minha gente, eu peguei, né? E resolvi pintar agora e ficou muito bom. Ficou ótimo, 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 ótimo demais da conta, né? Agora, você limpa, você vê o negócio limpinho, é muito bom, né, gente? É muito satisfatório você limpar e ver resultado, né? E é isso, minha gente, eu gostei muito do resultado do banheiro, gostei demais também da cômoda das crianças, né? E tudo mais. Aí, gente, aos pouquinhos a gente tá conseguindo ajeitar as coisinhas, as nossas coisinhas, né? E tudo. E é isso, né, meu povo? Aí, como eu falei pra vocês, né, não vou pra minha casa agora, aí eu quero deixar essa casa aqui um pouco mais aconchegante pra mim, pras crianças, pro Anderson, né? Tudo mais. E o dia que Deus falar assim, vai pra sua casa, eu vou, né, minha gente? Aí, mas no meu coração eu não sinto de ir agora, então eu vou ficar por aqui mesmo, eu tenho que ficar onde eu estiver me sentindo bem, né? O dia que eu tiver assim, falar assim, ah, eu quero ir pra minha casa, aí eu vou, né? Claro que com o consentimento de Deus também, né? Porque tudo a gente tem que entregar nas mãos dele e esperar nele e ele decidir por nós, né, o que a gente tem que fazer e tudo mais. E sempre que eu entrego as coisas nas mãos de Deus, sempre acontece alguma coisa assim, né? pra me impedir de fazer aquela coisa ou não, então, é desse jeito, sabe, meu povo? É a vida, né? Mas tô muito feliz e, gente, pira nos caipiras que agora, menina do céu, nós já vamos entrar pro mês de agosto, aí vem setembro, outubro, né? Menina, a data do casamento tá bem em cima, né? Ela tá bem aí e é isso, né, meu povo? O tempo passa muito rápido, muito rápido mesmo. Vocês estão percebendo que o tempo tá passando voando? Mulher de Deus, homem de Deus, vocês estão vendo que o tempo tá passando assim? Você levanta seis horas da manhã quando você pisca já é oito horas. Eu não... O que tá acontecendo? Hein, queridos? Não sei o que tá acontecendo. Mas é a vida, né, minha gente? É assim mesmo, né? Enfim, meu povo, eu não sei nem por que que eu fiquei conversando esse tempão todo aqui, né? No breu, no escuro e tudo mais. Mas, meu povo, vou finalizar esse vídeo aqui, tá bom? Vou tentar postar hoje ainda. Espero que vocês me compreendam por o vídeo tá saindo um pouco tarde, né? E tudo mais. Mas pelo menos eu tô tentando, né, minha gente? É isso. Aí, esse foi o vídeo, tá bom, minha gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.